Olá, meus amores! Um resumo rápido do que vai acontecer neste vídeo. Minha mãe está doente. Como já falei pra vocês aqui, ela vai passar por uma cirurgia, remover a mama, que ela está com câncer de mama, e ela já tem outras enfermidades. Então, a cirurgia é de risco, mas minha cunhada resolveu fazer uma surpresa pra ela agora, no aniversário dela, de 73 anos. E eu, minhas duas irmãs e meu cunhado, estamos indo mais de 4 mil quilômetros de ida e volta para poder participar desta surpresa. Acompanhe aqui no vídeo tudo o que vai acontecer, e no final do vídeo eu vou falar sobre a cirurgia dela pra vocês, tá bom? Fica comigo até o final, se eu merecer e você gostar do conteúdo deste vídeo, um pouquinho da minha família e desta surpresa que nós fizemos, deixa o seu like, se inscreva no canal. E aí, vamos ver a reação da mãezinha. Vai colocando as coisas no meio e tá chegando. Ai, já acabou a aula. É, a molecadinha tem que dar aula. A Jéssica já tá indo embora. A Jéssica já tá saindo agora. Vai bem devagarzinho. Ai, eu queria ir pra Jéssica. Você ia ver se não? Não, claro que não. Será que a Jéssica tá na escola ainda? Olha, ó. Aí, tá lá. Então, mas será que a Jéssica tá na escola? É o quê? A casa ali já. Então, depois de pé de manhã. Depois de pé de manhã ali, ó. Vocês abaixam aí, tá? Vamos ver vocês. Ah, não que abaixa. Então fica aqui. Ela vai chegar lá. Então vai ver a mãe. Ali a mãe. Mostra a vida dele na igreja. Ixi, ela já viu. Já viu. Ela já viu, amor. Ela já viu, amor. Ela já viu, Lu. É aqui. Tá. Viu, Manu? Viu, Manu? Viu, Manu? Viu, Manu? Viu, Manu? Vamos ver a reação da mãe, gente. Ai, minha cabeça. A mãe parece que é desligada. A mãe parece que ela vai aparecer. Não me enchaça. Não me enchaça. A mãe parece que é desligada. Não me enchaça. Não me enchaça. Não me enchaça. Não me enchaça. Eu tava lá em casa. Eu tava lá em Cuiabá. Ai, Deus tem seus altos e baixos. Não me enchaça. Não me enchaça. Não me enchaça. Ah, ele tá filmando Ele tá filmando porque nós Tá mostrando o canal Gente, então vira lá, mãe Gente, isso aqui é a minha mãezinha Que nós andemos O que é ovo da Páscoa? Essa aqui é a minha Lola Não tá gravando não, tá? Ah, mas tá Oi, meu amor Aqui dentro tem minduim Ai, a Jéssica Tudo bem Graças a Deus E essa coirinha linda aqui? E esse docinho aí da Páscoa? Que delícia Chegando da escola agora Deixa eu ver aqui É coisa delícia Não chacar Acabei Beijo Comeu a cenoura, tia Comeu a cenoura Pra você ficar saudável Comeu a cenoura Pra mim ficar saudável Tem mais um lá esperando Cadê? Olha lá Tá bom, tia Tá bom, tia Fim cá Não, meu amor Porque a tia não pode Comer tudo isso A emoção E aí vai fazer a gente chorar Senão eu não vou chorar não Não, não vai chorar não Não vai ficar feliz Não, eu tô se curando Não tem jeito Eu tenho preocupado muito Com as terras Muito sozinhas Não, não preocupa Mas ela não vai estar nem sozinha Ela vai lá pro Eduardo Ela vai lá pro Eduardo Vai ficar lá cuidando do Silvio e Dils Vamos, vamos Vamos lá Você comem, também vamos trabalhar Não, não Não, não A emoção continua vindo É pra vim, né? É pra vim, né? Ah, vocês vão Eu tenho arroz que acho que dá pra tudo comer Ah, mãe, fica em paz Fica tranquilo Ué Mas tá bom Glória a Deus Pra tudo tem seus Olha lá a semente lá O Narciso O chifrinho já Não, a Bela não Ah Tio João O tio, não é tio, né? É Eduardo É tio Eduardo Então, é pro Saulo e o Rafael vim também Não sei se eles vão conseguir Então, aí como eu ia deixar pra ir pra cidade amanhã Gente, vim aqui mostrar pra vocês Aqui é a janela da cozinha da minha mãe Ali pro fundo já acabou a cidade É só isso que nós passamos ali de carro mesmo É um vilarejo, né? Ali é o postinho de saúde E aqui é a pracinha E o restante já é mato Porque já acabou a cidade Estou fazendo um resumo rápido pra vocês Gente, a gente tá se segurando Não quer tocar muito no assunto da doença Por causa que a gente tá bem apalado com isso Mas não queremos passar isso pra nossa mãe Nós queremos passar força, confiança, esperança pra ela Pra ela passar por essa cirurgia com fé E confiante Porque ela tem muita fé Bora lá pro dia seguinte e o aniversário dela Fica comigo até o final Vou mostrar pra vocês mais ou menos como que tá aqui Jéssica Olha a mala Jéssica Tá Aqui está Esther Agora aqui começa Tudo aqui é família Ou é irmão Ou é cunhado Ou é tio Ou é sobrinho Aqui está minha mãe 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 Aqui está minha mãe Manda um oi A mãe Mãe Ricardo Meu irmão Eduardo Sofia Tudo irmão Jorge Marcos Osmivaldo E o que está tudo aqui O que não é irmão é tio É primo É semeio Aí estamos aqui Na correria Aqui está as meninas Do Salgado Ó A equipe do Salgado A equipe do Salgado está ali Animadíssima Olha lá Cris, a Rosa, o Joane Aqui está meu tio João Manda oi tio Eita glória O povo aqui é animado Gente Gente, aqui agora já é a tarde Olha Eu estou passando aqui Mas depois eu já vou abrir o áudio Para vocês verem o que está acontecendo aqui Gente O que eles estão falando Só vou fazer este resumo Aqui eles estão fazendo o salgado Que vai ser servido Nós não vamos fazer janta Na janta vai ser bolo E salgado Então minha irmã está fazendo o bolo E ali as outras irmãs E minha cunhada Enfim Vários eles ali estão fazendo o salgado E eu estou lá dentro Assando as esfirras Que eles estão fazendo aqui Vou abrir o áudio da câmera Para que vocês possam ouvir Eles estão fazendo o salgado Minha irmã está fazendo o bolo Olha 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 em morar da permanente Fica, Senhor Fica, Senhor Deus Salvador A sombra da noite se aproxima e é gente, aqui só pra vocês entender, já é no sábado à noite e aqui está sendo feito um culto de ação de graça para em louvor a Deus pela vida da minha mãe e eu vou apresentar aqui um pouquinho das homenagens que foi feito principalmente da minha cunhada gente, pensa na Nora que a minha mãe tem, veja a homenagem que a minha cunhada fez pra minha mãe, acompanha um pouquinho eu estou fazendo um resumo rapidinho pra não ficar muito grande este vídeo a minha mãe eu já tenho perdi minha mãe e eu tenho muita consideração tanto por ela quanto por meu sonho como por meu pai que mora e eu agradeço a Deus por estar aqui junto com você pra nós é uma honra é ir lá pro Paraná junto com minhas cunhadas e estamos aqui para adorar pra Deus e agradecer a Deus por essa oportunidade oportunidade eu dedico esse versículo para minha mãe aleluia aleluia que diz assim o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz amém quero agradecer aqui é só família gente a família vai louvar ao Senhor um louvor em homenagem a minha mãezinha tu és fiel Senhor tu és fiel Senhor dia após dia compreensão sem fim tua mercê mesmo sem pai me guarda tu és fiel Senhor e é o amém e na noite que o pastor vai dar a vossa pereza eu ajudei ele para o lado do céu na igreja da sede e eu falei Senhor tu conheces a saúde da tua sede o Senhor sabe Senhor quanto ela aguentou tanto que o Senhor conhece o limite dela mas Senhor eu não vou abrir mão de estar com ela se o Senhor não vai dar uma margarida para a senhora dela filha dela eu estarei com ela e eu abracei ela não sei se ela se lembra eu abracei ela e eu não me lembro se eu falei dela eu falei assim que eu ia ser igual a Nora aqui na hora da sogra que fugiu o nome da mente ok a Ruth né que não abriu mão que está junto com a sogra e eu falei Senhor a alma de minhas forças eu estarei junto e esse ano eu já estava muito em cima e me veio o coração pedir para os filhos reunir para estar aqui mas nunca reunimos né todos e tenho que fazer 12 anos de casada nunca né uma margarida a gente tinha sido unida e graças a Deus estamos aqui todos né o tipo de anotecer a Deus e é isso aqui graças a Deus com as forças muitas das vezes achando que não vai aguentar e Deus está montando ela de peste eu falei uma margarida até o momento de Deus me dando eu só peço para Deus graça, força e saúde se Deus chamou eu para poder estar junto com a senhora né para estar ajudando a senhora eu vou muitas das vezes eu deixo eu desejar não ajudo o suficiente eu peço perdão poderia ajudar mais mas é muito gratificante louco a Deus por tudo e eu quero chamar aqui infelizmente na hora da minha mãezinha falar acabou a energia gente olha só como que ficou escuridão todo mundo acendeu a câmera do celular para poder iluminar um pouco mas acabou a luz eles correram pegar um gerador emprestado para poder colocar lá no salão no refeitório que a gente agora vai passar para a parte do bolo e os comes e bebes mas continua aí que tem muito mais dessa festa ainda para vocês que tem muito mais que tem muito mais O que é isso? amém aleluia foto foto sexta quem aguenta viu gente aqui é uma coisa assim animada o 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 então foi isso gente aqui está um pouquinho dessa família abençoada aqui só as irmãs e as duas cunhadas Cris a jesca e aqui com todos os meus irmãos tanto por parte do meu padrasto como da minha mãe uma família muito abençoada meu irmão Eduardo minha cunhada Luisa meu filho Saulo meu irmão Robson José minha irmã Esther Narcisa e eu aqui só os netos gente olha quantos netos e olha que faltou os meus não a gente não tá lá da minha irmãs e eu não tá lá da minha irmã da minha irmã e eu não tá lá da minha irmã também não tá lá meu tio João gente foi uma festa abençoada graças a Deus agora eu vou falar um pouquinho pra vocês minha mãe vai internar já dia nove às seis horas da manhã direto pra fazer essa cirurgia peço a Deus que dê saúde a minha mãe peço a vocês que sempre está aqui comigo que está acompanhando gente todos os dias meus vídeos já venho pedindo oração pela minha mãezinha e rogo a vocês esteja nos ajudando nos ajudando nos ajudando intercedendo né em oração pela vida da minha mãezinha para que Deus faça tudo segundo a vontade dele mas se o Senhor puder nos atender que o Senhor possa restaurar a saúde da minha mãe mãe te amo te amo muito louva Deus pela tua vida por tudo que a senhora fez por mim se eu sou quem sou hoje é graças a senhora e as suas oração então Deus te abençoe grandemente minha mãezinha e também rogo a oração de vocês pelo meu irmão Jorge lembra gente que eu pedi oração por ele ele tava fazendo as quimioterapia graças a Deus ele se restaurou está bem mas porém precisa fazer o transplante de medula e ele vai internar agora segunda-feira dia 8 gente dia 8 do 4 agora de 2024 viu ele vai internar ele vai fazer mais duas sessão de quimioterapia esta quimioterapia para quem sabe como que é sabe que é muito difícil praticamente só o coração que vai ficar batendo gente é muito difícil mesmo rogo a Deus para que Deus possa acompanhar você meu irmão Jorge que o Espírito Santo de Deus esteja aí com você neste hospital que o Espírito Santo de Deus te acompanhe porque nós estamos aqui rogando a Deus vai dar tudo certo logo você estará bem fará o transplante estará bem em nome de Jesus se esta for a vontade do Senhor então rogo a Deus sobre a oração de vocês para o meu irmão Jorge minha cunhada Isabel que está lá não pode acompanhar ele o processo é bem difícil em outro vídeo eu venho falar um pouquinho mais sobre isso então esteja orando por nós obrigada por assistir este vídeo por acompanhar um pouquinho da nossa família e eu vou postando aí para vocês sempre à noite um pouquinho de como foi durante o dia as nossas idas para os rios com toda essa família junto umas 40 pessoas vocês vão gostar então obrigada pelo carinho por assistir este vídeo e até amanhã no próximo vídeo se assim o Senhor nos permitir até amanhã no próximo vídeo